Como plantar pimenta de cheiro para de uma mudinha dessa você ter um lindo pé de pimenta desse gente Esse daqui ó, ela está se enchendo já de pimenta, olha aí como ela está linda, a sua é bonita, bem brilhosa Eu tenho bastante dica, bastante receita aqui para as suas pimentas ficarem lindas aqui Aqui é só um pezinho, primeiro, plantou sua pimenta gente, depois que ela crescer um certo tempo Você vem aqui e faz essa camada morta, né Tim, para que é isso? Comparação, sol muito quente, não vai secar logo aqui o troco dela E a sua pimenta vai ficar bonita e ficar sempre bem molhadinha aqui no tronco, a pimenta gosta de água Aí como é que você vai plantar uma mudinha dessa para se tornar um lindo pézão bonitão desse daqui Você vai aprontar sua cova de pimenta e vai ficar regando uns 4 a 5 dias Vai já adubar essa cova de pimenta, né Tim, qual adubo eu uso? Eu recomendo no fundo dessa cova você botar esterco de gado, né Tim, bota o que tanto? Pode botar até 1 kg de esterco de gado bem curtido Aí você regou os 3 dias, pega aqui ó, a tardezinha, umas 5 horas da tarde Pega uma mudinha dessa daqui, tira de dentro do seu vazinho e planta Fica regando bem, quando for de uns 2 meses a sua pimenta vai estar assim ó Cheia de flor e bonitinho para produzir Compartilha e me segue aí para mais